Fala pessoal, estamos aqui pra falar da loucura por Jesus de Júlio! Meio do ano, já chegou, já chegou. E se tem uma coisa que a gente precisa pra caminhar um outro semestre, é da igreja. Ninguém vai chegar no céu sozinho, ninguém vai chegar no céu e dizer eu cheguei aqui, eu só com a minha bíblia e eu só vi alguns vídeos no YouTube. Não! A noiva de Jesus é a sua igreja. Amar Jesus e não amar a igreja é amar uma cabeça decapitada. Então, nós temos que amar o corpo de Cristo e nos envolver nele. Olha o que está escrito aqui em Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar como igreja, como é costume de alguns. Então a gente sabe que tem muita gente que até ama Jesus, mas está desengrejado. Qual é a loucura por Jesus de Júlio? Levar alguém pra igreja. Levar. Você vai convidar, você vai passar e dar carona, você vai insistir, você vai mandar mensagem, você vai falar, já separei seu lugar aqui na igreja, você vai oferecer comida depois do culto, não sei. Mas você vai levar alguém pra igreja. Não é só o mozão, ou o crush, ou aquela pessoa que você está interessado nela, não. É levar alguém, alguém do trabalho, da escola, vizinho, para a igreja. Então a hashtag é, eu levo alguém pra igreja. Leva alguém pra igreja, porque nós precisamos ensinar pras pessoas a congregar. É lá na igreja que a gente é tratado e trabalhado pra ficar mais louco por Jesus. Por isso, eu levo alguém pra igreja é a hashtag desse mês. Vai fazer essa loucura por Jesus.